Oi, gente! Hoje eu quero mostrar pra vocês uma coisa que é super fácil de instalar e que dá uma mega diferença na decoração da sua casa. Revestimento 3D. Essas placas são feitas de poliestireno, que é um homopolímero, que resulta na polimerização do monômero de etireno. Estireno. Estireno. Ela é uma resina termoplástica que já vem moldada e é super fácil de aplicar, pra você pirar nas composições aí na sua casa. Essas placas são muito leves. Pra fazer a aplicação delas na parede, eu vou usar cola à base de resina acrílica, mas você também pode usar cola de contato. Lembrando que a aplicação delas é diferente. Você vai aplicar nas bordas da placa e deixar pressionado na parede por alguns segundos. Comece a aplicação de cima pra baixo, deixando pra fazer os recortes, se houver, na parte de baixo. Aqui eu decidi fazer um painel, mas você pode optar por fazer na parede inteira aí na sua casa. No caso do painel, delimite uma área de sua parede e faça a colagem do teto ao chão. Se precisar fazer algum recorte, não se preocupe. Basta delimitar a área a ser cortada com um lápis e refilar cuidadosamente com um estilete. Terminou a parede? Agora é hora de soltar a criatividade e decorar o resto do espaço. Um beijo pra vocês e até o próximo Repara Sim! Tchau! 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 Tchau!